Adeus, três montanhas Vou de novo para longe de ti Esta vida é tão ingrava Três montanhas, minha amada Te vou partir, vou partir Adeus, três montanhas Que saudades de ti eu vou ter A cidade para onde vou Três montanhas, nada sou Sem te ver, sem te ver Como louco vou andar por lá perdido E ao lembrar-me do teu corpo, porcelana Choro tanto por não poderes vir comigo Três montanhas, três montanhas Os teus olhos abordar o horizonte Estarão sempre marcados em mim Não consigo esquecer-me de trás dos montes E de ti Adeus, três montanhas Vou de novo para longe de ti Esta vida é tão ingrava Três montanhas, minha amada Vou partir, vou partir Vou partir Adeus, três montanhas Que saudades de ti eu vou ter A cidade para onde vou Três montanhas, nada sou Sem te ver, sem te ver Como louco vou andar desesperado E ao lembrar-me dessas tardes nos trigai De saudade vou ficar embriagado Mais e mais, mais e mais Como louco vou andar por lá perdido E ao lembrar-me do teu corpo, porcelana Choro tanto por não poderes vir comigo Três montanhas Adeus, três montanhas Vou de novo para longe de ti Esta vida é tão ingrava Três montanhas, minha amada Vou partir, vou partir Adeus, três montanhas Que saudades de ti eu vou ter A cidade para onde vou Três montanhas, nada sou Sem te ver Sem te ver Adeus, três montanhas Adeus, três montanhas Vou de novo para longe de ti Esta vida é tão ingrava Três montanhas, três montanhas Três montanhas, minha amada Vou partir, vou partir Adeus, três montanhas Adeus, três montanhas Que saudades de ti eu vou ter Adeus, três montanhas, minha amada A cidade para onde vou Três montanhas, minha amada Três montanhas, minha amada Sou sem te ver Adeus, três montanhas, minha amada Adeus, três montanhas Três montanhas